Cara, fiz mais de 80 comerciais nessa época, assim. Caramba! Tinha break de comercial que tinha... Chegou a ter três comerciais no mesmo break, assim, né? Inclusive, depois eu vim saber que, né, na... Quando eu fiz... Depois de eu ter feito... Já tava trabalhando na Globo, o Alexandre Avancini, filho do Walter Avancini, me falou, pô, a gente, quando foi fazer o teste pra Sex Appeal, a gente já tinha visto, né, os teus comerciais e fomos na agência falando, não, a gente quer que esse garoto faça o teste, né? Porque a gente já tinha visto o teu trabalho. Como que começou essa sua entrada na TV tão cedo? Você tava, o quê? Com 17, 18 anos naquela época? É, eu estreei numa minissérie chamada Sex Appeal, né? Foi o meu primeiro trabalho na TV. Eu já fazia comercial antes, eu comecei. Então, contar a história desde o começo é assim. A minha mãe, ela... Eu sou de 74, né? Nasci nos anos 70. Minha mãe, ela foi manequim na época, eu não falava nem modelo, né? Ela foi manequim de... Trabalhou com o Clodovil, com o Denner, com costureiros famosos, chegou até a desfilar pro Dior na Europa, enfim. Ainda não tinha essas modelos brasileiras tanto como, né, Gisele, mas já tinha ela e algumas amigas da geração dela já fizeram alguns trabalhos e tal. E meu pai era um cara de marketing, ele foi gerente de marketing de algumas empresas. E de pequeno, assim, volta e meia em trabalho, ela me levava. Tipo, né, uma gravação, uma... E às vezes tinha um produtor que via e falava, pô, você não quer deixar ele fazer um comercial, então... Já era uma criança bonita, né? Que chamava a atenção. É, era brincalhão, assim, né? Desenrolado. É, e daí acho que com, tipo, 3, 4 anos eu já fiz alguns comerciais. Fiz o lançamento do picolé de limão da Kibom, eu fiz, eu tenho o pôster de ponto de venda, ainda eu tenho em casa, assim. Que da hora. Então, só que, pra mim era brincadeira, né? Era essa coisa lúdica de estar num set de filmagem, ver... Mas pro universo da criança aí... É a mesma coisa, você não tem diferenciação, só que é mágico aquilo, né? Câmera, gru... Era muito divertido, né? Ainda mais na época, que eram grandes produções, né? Tudo era grande... É, era película e tal. Enfim, então eu fiz alguns comerciais, né? Bem novinho, assim. Mas, paralelo a isso, cara, eu sempre tive uma... Esse que, pra mim, é o grande... O X da questão, assim. Eu sempre tive uma... Essa coisa da brincadeira, né? De brincar com... Criar história, contar história. Seja com o bonequinho do Falcon, ou depois do Comando em Ação, ou do Guerra nas Estrelas. Enfim, e ler quadrinho, né? Meu pai... Meu pai lia quadrinho, né? Só que ele, na época, lia quadrinho adulto, né? Manara, lia... Manara, pra quem não sabe, é quadrinho erótico, assim. Que tava escondido, inclusive, que era, né? Pornográfico, entre aspas, né? E ele, né? Eu já pequeno, ele me dava, me comprava quadrinho, né? Eu, às vezes, não era nem alfabetizado. Às vezes. Eu não era nem alfabetizado, mas ele já me comprava e lia comigo. Então, a gente tinha essa... O quadrinho era uma coisa que servia pra gente ter um tempo de qualidade, assim, pai e filho, assim, sabe? Uma interação. E cinema, cara. Eu sempre, né? Na época que eu sou de São Paulo, tinha... Ia no circo, ia no Holiday on Ice, ia no zoológico. Mas, assim, desses passeios que você leva os filhos, criança, cinema era a coisa que eu mais gostava. E isso é uma época que não tinha videocassete ainda, né? Então, hoje em dia, é muito fácil a gente consumir, né? Tudo tá na mão, né? No celular, streaming, né? O YouTube. Na época, não. Você tinha TV. E a outra forma de você, né? Ter acesso ao conteúdo era o cinema mesmo. E ir até hoje, né? Eu espero que, pra essas novas gerações, isso não se perca, né? A coisa de você ir no cinema, porque é uma experiência diferente, né? De você estar sentado naquela sala escura, com aquela tela enorme. É uma imersão, o cheiro da pipoca. Focada, exato. É uma imersão do que em casa toca, né? O celular é muito mais fácil você parar ali. É diferente também. Abandonar no meio, né? Ah, não gostei, não dá. E você tá com pessoas também, todo mundo ri junto, essa coisa da plateia, né? Que no teatro tem isso também. Depois, como ator, você vê do outro lado, né? A plateia reagindo como um corpo só, né? Assim. Enfim, então... Obviamente que eu era como consumidor, assim, né? Não tinha nada elaborado, como eu tô falando agora, de... Ah, vou querer fazer isso, né? Como profissão. Mas, assim, eu sempre... Então, assim... Já na escola eu desenhava, fazia historinhas cruzando os meus amigos da classe. Tinha uns amigos do... Eu mudei pra um condomínio e a gente tinha uns amigos que todo mundo meio nerd, assim, de cinema. Isso já com uns 10, 12 anos. A gente pegava VHS, a câmera, né? Um amigo nosso tinha uma câmera, tinha mais grana, ele tinha uma câmera, e a gente ia refazer cenas de filmes que a gente gostava, ou a gente expandia, a gente criava cenas novas de filmes que a gente gostava. Cenas extras, assim. É, mas tudo... Tipo o Super 8, né? Do Spielberg. Exato. Na brincadeira, cara. Entendeu? Então, assim, era... Já era esse desejo de contar a história, né? Legal. E essa coisa foi ficando cada vez mais conforme, né? Eu fui ficando um pouquinho mais velho, foi ficando mais, vamos dizer... O desejo, realmente, de fazer alguma coisa com isso, né? Que é uma vocação. Quando eu tinha, então, o meu primeiro trabalho mesmo com carteira assinada, eu comecei a trabalhar... Eu morava nesse condomínio que é o Portal do Morumbi, tinha a locadora em frente, tem um shoppingzinho ali do Portal, tinha uma locadora, e eu comecei a trabalhar, assim, eu... Todo dia eu ia na locadora, né? Eu batia ponto na locadora. Porque pra mim, cara, era... Cinema era... Diariamente eu via um filme, assim. Então, eu... E aí... Você conseguiu um trabalho na locadora pra vivenciar isso? Não, eu era amigo dos balconistas, da gerente, porque todo dia eu batia ponto lá. Daí, um dia, um dos balconistas saiu, e a gerente falou, meu, você não quer trabalhar aqui, porque você vem todo dia, então, pelo menos você ganha alguma coisa, né? Então, eu com 14 anos, tirei minha carteira de trabalho, vinha, né? Estudava de manhã, chegava lá, e eu ia... Trabalhava à tarde, o que já foi muito bom, que também me deu uma... Começou a me dar uma ética profissional, de entender o que era trabalhar, e ter responsabilidade. E que depois até me ajudou, porque meus pais tinham separado, a gente quebrou de grana, assim, e aí eu comecei a ajudar em casa mesmo, a trabalhar mesmo. Mas... Eu digo que foi minha primeira faculdade de cinema, depois eu fiz faculdade na FAAP e tal, mas com essa idade, 14, né? Depois eu trabalhei até os 17, assim, e trabalhei em locadora, né? Tipo Tarantino, então. É, meio... Tipo, né? É meio presunçoso, assim, então... Mas é isso, querendo ou não, cara, por quê? Porque você começa a ter uma exposição a outras cinematografias, que não só que geralmente a gente consome, que é de Hollywood, né? Ainda mais na época, a sessão da tarde só. Exato, então aí eu comecei a, né, vi um, sei lá, cinema italiano pela primeira vez, foi ver, né, Vitória de Sica, Antonioni, Fellini, foi ver cinema francês, né, Godard, Truffaut. Ganhando bagagem. Ganhando bagagem. Enfim, japonês. Então eu gosto muito do... Eu não tenho preconceito, pra mim tem filme bom e filme ruim, sendo comercial ou sendo cinema de autor, né? Então independente. Mas eu fui, eu lembro que, né, nessa idade, por exemplo, eu vi a caixinha ali, na época era caixinha, né? Porque era videocassete pra galera mais nova aí, era um tijolo preto com fita, enfim, né? Sim, tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar, e daí eu vi ali Cidadão Kane, assim, eu vi aquela capa aí, e eu ficava até meio assustado, e eu falo, cara, será que eu vou conseguir entender isso aqui, sabe? Assim, a obra tinha um peso ali que eu... E aí você arrisca e vê, mas eu falo, não, cara, eu entendo. Aí eu... Ah, vou ver um Vim Vendors aqui. Não, eu... Entenda, você começa a ver, é um tempo diferente, tem uma edição diferente, você começa a entender, né, que existem, que como expressão, cinema é bem, né, é rico e tem um universo muito maior do que você conhecia, né, inicialmente. Então, e aí chegou nesse momento que eu... Que é um... Né, pra mim é uma... É um meio que eu marco, assim, é que quando eu falei pra mim, poxa, eu quero voltar a fazer comercial, eu quero... Porque tinha feito bem na infância, e daí eu não tinha feito mais. Só teve o gostinho ali, né? É, e eu falei, não, agora eu quero... Eu quero... De alguma forma, eu quero estar do outro lado, assim, né? E eu fui fazer um curso na Sélia Helena, e no Teatro Escola Sélia Helena, na época tinham poucas escolas, né, de teatro aqui em São Paulo, e eram... Já era um curso profissionalizante na época, né? Era lá na Liberdade, a Sélia Helena era viva ainda, né? Pra quem não sabe, a Sélia Helena foi uma grande atriz aqui do Brasil, né, de teatro, enfim. Esposa da Raul Cortez, mãe da Lígia Cortez. E... Saia do Murumbi pra Liberdade. É, eu pegava dois busão, eu estudava nessa época, eu tava estudando no Objetivo Murumbi, eu estudei minha vida inteira no Peridomos, depois eu fui estudar no Objetivo Murumbi, e pegava dois busão, assim, estudava de manhã, chegava, né, terminava na hora do almoço, cruzava a cidade, ia lá pra Liberdade, o que era legal também, porque é a época de você começar a desbravar a cidade, né, ser mais independente e tal. e foi uma época incrível, né, disso, de ter contato com outras pessoas, e de ter, né, essa exposição ao... Ah, é muita coisa, né, o teatro, a ler sobre teatro, sobre peça, sobre, né, história da arte, enfim. E cada vez mais ficava, puxa, isso que eu... isso é o que eu... o que eu quero fazer, mas ainda não sabia como, porque, lembra, né, isso é... eu fiz o teste pra entrar na CLL, acho que dezembro de 89, pra começar no começo de 90, né, não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha internet, né, a internet começou em 94, não tinha... era só a Globo no Rio, que pra mim era igual, como se fosse Los Angeles hoje, assim, era muito distante, né, então, era realmente o desejo de estar ali fazendo, pelo prazer de estar fazendo, assim, né, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa ligada à criatividade, né, porque eu sempre, né, junto sempre desenhei, sempre... e na época eu namorava uma menina e o tio dela tinha uma agência de pequeno porte, assim, médio porte, que fazia muito pestar, fazia muito tabloide pra jornal, pra supermercado, aquelas coisas, né, e aí ela conseguiu um estagiozinho, eu ainda tava no colegial, né, mas eu já comecei a estagiar lá pra... porque eu achava que era publicidade que eu, né, que eu ia fazer, assim, que era... pra mim era a coisa mais factível, era a coisa mais... a princípio que eu conseguiria, né, fazer uma faculdade, era mais realista, assim, né, de repente... A gente já tinha um roteirinho mais definido aí pra seguir, né? É, porque, de novo, era muito distante achar que eu ia conseguir, né, ser ator e, né, ser um ator profissional, viver disso, né, então eu achava que o caminho ia ser publicidade, então eu fiz alguns... As coisas foram aparecendo, fiz um seminário numa agência que era CB... Como que é? CCBB, Castelo Branco, e era uma agência também, já é grande e tal, e fui achando que era publicidade, e aí com 17 anos eu já tinha me formado, né, na escola e tal, e tava fazendo cursinho. Ah, nisso, né, quando eu comecei com 15 anos a fazer o curso de teatro, eu voltei a fazer os comerciais, né, porque já tinha algum pessoal na escola, lá na Selerena, que já tava fazendo comercial, e eu falando, pô, o pessoal tá, né, tá agilizado aqui, já tá fazendo, também vou começar, né, então fiz umas, né, aquelas coisas, fiz umas fotos, fui numa agência, comecei a entrar numa agência, comecei a... E eu tinha facilidade com o texto, né, nunca fui aqueles... caras de passarela, nada disso, mas de... Pra comercial VT, eu sempre fui muito bem, então, cara, fiz mais de 80 comerciais nessa época, assim, tinha break de comercial, que tinha... Chegou a ter três comerciais, mesmo break, assim, né, inclusive depois eu vim saber que, né, na... Quando eu... Depois de eu ter feito... Já tava trabalhando na Globo, o Alexandre Avancini, filho do Walter Avancini, me falou, pô, a gente, quando foi fazer o teste pra Sex Appeal, a gente já tinha visto, né, os teus comerciais, e fomos na agência falando, não, a gente quer que esse garoto faça o teste, né, porque a gente já tinha visto o teu trabalho, né, e eu... Começa a se destacar na publicidade, não tinha a menor ideia, né, não tinha a menor ideia, mas enfim, aí com 17 anos eu tava completamente focado no cursinho, né, já aquela época de terminar a escola, né, o cursinho, o cursinho pra prestar vestibular, né, e aí a minha agência, aqui de São Paulo na época, que era a Lequipe, ela falou, pô, a Globo tá vindo pra São Paulo fazer teste com os atores de São Paulo, pra uma minissérie que eles querem, gente com cara de São Paulo, né, sotaque e tal, você quer fazer, e cara, pra mim era uma coisa que eu já tava, meio que já tinha deixado um pouquinho de lado, porque tava focado na faculdade, né, era, de novo, aquele sonho impossível, né, de repente, não, claro, meu, e aí, naquela semana ali que antecedeu o teste, cara, eu mal dormia direito, assim, de tanta empolgação, e aí, é, fui fazer o teste que foi lá na Globo na época, era só lá no centro, né, na Aleixar Deodoro, jornalismo, jornalismo, eu trabalhei do lado ali na Rosa e Silva, ah, é, então, depois que foi pra Berrini e tal, e aí, cara, tava São Paulo inteiro ali, de, todo mundo que, todo mundo que eu cruzava em teste, tava lá, sério, tinha uns 500 pessoas, assim, cara, tava lotado, assim, e aí, eu fiz o teste, cara, quem dirigiu o teste foi o Ricardo Oddington, que foi o diretor, eu nem sabia, eu não sabia quem era, eu não sabia que ele era o diretor, enfim, né, que ia ser o diretor da minissérie, e, cara, foi isso, eu fiz o teste na hora, o cara falou assim, vai tranquilo, assim, e eu senti que ele tava querendo falar alguma coisa, e, cara, eu fui correndo de lá do centro, de São Paulo, até, eu tava morando em Moema na época, eu fui até Moema, correndo de tanta empolgação, cara, subi a consolação correndo, assim, já pressentiu ali, o que ele já deixa, e já foi pra isso. E daí, na semana seguinte, me ligaram, pô, passou e tal, e, cara, e foi, aí, teve esse outro marco, assim, de ir pro Rio, é, cara, né, foi com a sua mãe? Não, meu, a gente na época ainda tava sem grana, né, ali, morei de favor, ali, fiquei de favor, ali no Rio, pegando busão, me virando, né, inclusive porque o salário era bem, bem baixo, assim, se bobear era próximo do salário que eu ganhava na locadora. Mas a sua fama era gigantesca, né? Não, não tinha fama nenhuma ainda, né, porque eu tinha feito só alguns comerciais que quem me conhecia, quem me conhecia era a galera da escola e meus meus... Esse teste foi pra entrar na novela? Foi pra entrar na minissérie Sex Appeal. Ah, na minissérie, entendi. É, e a minissérie você grava ela toda antes, não é como novela que você já vai gravando e a novela vai sendo exibida, né, a minissérie você grava ela inteira. É, zero fama. Zero fama. Não, que por um lado até foi bom, assim, Porque pra mim era completamente concentrado no trabalho, né, mas é isso, tava lá no Rio, pegando busão e, né, mas, cara, era, aí a alegria era difícil de descrever, porque eu tava, era um sonho virando, eu falava, cara, eu tô fazendo aquilo que eu, que eu nem imaginaria que eu pudesse fazer, né, tá em sete, chegar, né, e tá, e tá contrassenando com gente que você via na TV, assim, né, as pessoas te tratando como, como colega, assim, né, cara, foi incrível, foi um tempo, né, incrível, e essa minissérie lançou, toda uma geração de atores, né, a Luna Piovani, Camila Pitanga, Carolina Dickmann, Daniele Winnitz, quem mais, todo mundo começou, o Nico Puig, todo mundo começou junto, né, e foi, e realmente era uma minissérie muito legal, assim, e eu fazia um drogado, cara, um cara bem, que tinha um núcleo principal, que era sobre o universo da moda e das modelos, né, no Brasil, nessa época bem, tava, já bem, né, muitas meninas com curso de modelos, assim, né, e, mas o meu lado era o lado meio que pobre, assim, da novela, que é meio, meio pesado, não, muito, porque era isso, era o lado de São Paulo, é, pré-cracolândia, mas já abordava a questão de droga, meu, meu personagem, boca do lixo, boca do lixo, assim, é, a gente filmava tudo, fizemos cenas à noite no Minhocão, ali, porque ele seria o universo do meu personagem, sim, e, e, cara, e, e foi tão, né, toda a minissérie, mas, graças a Deus, né, gostaram muito do meu trabalho e tal, e daí surgiu o convite pra fazer a, a novela Olho no Olho, que aí foi outra, outra coisa, porque uma, né, a minissérie passa às 11 da noite, né, é um, um público menor, um público menor, e até não é o, o público das adolescentes da época. É isso, galera, se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo, vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, um grande beijo, valeu!